Chegou o UAU, a internet mais fácil de instalar do mundo. Olha lá, quanto tempo é que acham que tomaram a instalar a internet? Está a contar? Vá, andamento, andamento, andamento. Está aqui uma coisa partida, hã? Foi rápido. UAU! Demoraram só 19 segundos. Agora limpem as bolas aos senhores, está bem? UAU, liga a tomada e mais nada. Internet até 100 megas em sua casa. UAU, internet instantânea.